Greg News é um programa de TV apresentado pelo ator e escritor Gregório Duvivier, uma versão brasileira do Last Week Tonight com John Oliver, produzida pela Porta dos Fundos em parceria com o HBO. O Greg News carrega a essência do programa original, um talk show apresentado por um comediante falando de acontecimentos da última semana e se aprofundando em um tópico principal. Mas nós vamos abordar algumas diferenças com o ponto de partida para adicionar algumas palavrinhas novas ao nosso vocabulário. A primeira grande mudança em relação ao original é que o Greg News sempre começa com o seu apresentador de pé. E a intenção disso é clara. Reforçar que você está vendo um late night talk show. O formato clássico desses talk shows americanos sempre começa com um monólogo inicial, em pé, comentando as notícias do dia. Depois vem as entrevistas com celebridades, divulgando seu trabalho, as sketches de humor e as apresentações musicais. Porém, Last Week Tonight não é um talk show clássico. Segundo as lições do Daily Show, onde Oliver começou a sua carreira, o programa é inteiramente um monólogo, satirizando notícias do início ao fim, como uma espécie de jornal de mentirinha. Então, quando o Gregório começa com um monólogo, ele está fazendo um monólogo inicial para abrir um programa que só tem monólogos? Ok, muito confuso, vamos prosseguir. Um ponto em comum em ambos os shows é o uso de claque, ou trilha de risadas, ou ainda risada enlatada, como você preferir. Uma técnica tão infame que, às vezes, não é dado o seu devido valor. A Odebrecht. Inclusive, o Greg News já chegou a ter um episódio gravado sem plateia, e consequentemente, sem a claque. E, bom, se muita gente já achou ruim com ela, pior sem ela. A técnica de colocar uma trilha de risadas junto com as piadas funciona tão bem, que, mesmo programas gravados sem a plateia, recebem risadas enlatadas na edição. E, pra isso, a ciência tem algumas explicações. Robert Cialdini, autor do famoso livro Armas da Persuasão, usa o exemplo da claque como argumento no seu capítulo sobre aprovação social. Ele cita pesquisas indicando que a claque aumenta a duração das risadas de uma boa piada, e ainda tem um impacto muito maior quando a piada nem foi tão engraçada assim. Isso faz sentido com a razão dada pela pesquisadora Sophie Scott em seu TED Talk While We Laugh. Suas pesquisas mostram que o nosso cérebro só fica totalmente capaz de identificar uma risada falsa por volta dos 40 anos de idade. Ou seja, até lá, ainda estamos deixando de ser aquela criança que, não sabendo se uma situação foi engraçada ou não, acaba acompanhando qualquer risada, mesmo uma falsa. Para o bem ou para o mal, a verdade é que poucos programas brasileiros dominam totalmente essa mágica de uma boa claque. Quem pode dar lições de como fazer direito são programas tradicionais como A Praça é Nossa e Zorra Total Descanse em Paz, que passaram décadas aperfeiçoando a arte de dirigir bem a plateia para a risada deixar de ser um incômodo e se tornar parte fundamental do programa. Mas, ainda que o Greg News tenha o que aprender com o passado, o motivo real da HBO trazer o formato Last Week Tonight para o país é o que isso representa para o presente e, por que não, para o futuro. Desde que o programa americano explodiu na internet em 2014, com blocos sobre neutralidade da internet, ele vem repetindo consistentemente o que a mídia americana gosta de chamar de A HBO transmite um programa no domingo e, na segunda de manhã, o assunto tratado já virou o principal tópico de debate para uma boa parte da internet, muitas vezes levando a mudanças no mundo real. Três ingredientes fazem toda a diferença para esse resultado. 1. Uma profunda pesquisa jornalística para escrever piadas baseadas em fatos concretos. 2. Temas que precisam de atenção urgente, geralmente numa escala nacional ou global. e 3. Uma escrita de comédia muito refinada por ser um programa apenas semanal, fora aquele sotaque britânico do John que ajuda bastante. A estratégia fica completa quando a HBO sobe o bloco principal para o YouTube e nele sempre inclui algum tipo de sketch mega produzida ou alguma chamada para ação que torna um vídeo irresistivelmente compartilhável. O Greg News nessa parte vem seguindo a fórmula do original ao pé da letra e a primeira vez que eu vi nele o potencial para replicar o efeito de John Oliver aqui no Brasil foi com aquele ótimo bloco sobre violência que terminou com a improvável campanha que prometeu propagandas para salvar o bombom serenata em troca de ajuda de um parlamentar espirito santense na proteção do Estatuto de Desenvolvamento. Uau! Agora, quanto ao sucesso desse tipo de ação e do programa em si, precisamos esperar mais um tempo e observar. Enquanto isso, continuaremos assistindo esse late night talk show brasileiro para descobrir se ele será mesmo capaz de causar um novo efeito como o de John Oliver e trazer uma mudança social através de risadas, as da CLAC e, se possível, também as nossas. Essas são as novas palavras do nosso vocabulário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho